Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos aí, né? Para o primeiro vídeo de 2022, um feliz ano novo para todo mundo, um feliz 2022. Muita saúde, muita pata, paciência e um título do Inter, né? Que estamos precisando. Mas vai vir esse ano, vai vir. Estou com um bom pressentimento de que esse ano será o ano do Internacional. Beleza, gente? Vamos falar sobre as atualizações do Internacional nestes primeiros dias de 2022. O Inter no mercado tentando finalizar contratações e, claro, ainda arrastando a novela Edenilson. Vamos falar sobre isso sem antes dar o primeiro like de 2022. Olha só, eu faço o primeiro vídeo, você faz o primeiro like. Te inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de fazer o teu cadastro na One X Bet. A maior global bookmaker do mundo que tem jogos rolando já hoje. Jogos da Premier League, jogos da La Liga, tem Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool. Tem um monte de jogo hoje e tu vai apostar com crédito dobrado usando o cupom ROLARREPORTER. Vai estar tudo no primeiro comentário fixado aqui do vídeo para que você possa apostar com a One X Bet. Vamos começar falando, gente, sobre o reforço que deve ser anunciado hoje, tá? A tendência é essa, porque o Inter recebeu o documento do Aston Villa da Inglaterra e está pronto para anunciar o Wesley Moraes, centroavante de 25 anos, que inclusive já falou como jogador do Internacional. Ontem ele deu uma entrevista para o GloboSport.com e falou, né, sobre o momento da carreira e tal. Claro que ele não disse com essas palavras, ah, vou ser jogador do Inter. Mas falou que ficou muito feliz com a oferta do Internacional, que é um clube grande, uma oportunidade de retomar a carreira. Afinal, ele teve uma lesão muito séria no joelho, foi para o Clube Bruges da Bélgica e acabou não dando certo. Mas antes da lesão, ele ressaltou que foi o principal jogador da Premier League, por exemplo, pelo Aston Villa, fazendo muitos gols. Era um cara que estava na mira do Tite, foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira e revelou um papo com o Tite, né, sobre esse possível acerto com o Internacional, de que é uma possibilidade de estar no radar de novo. Tanto é que o Edenilson jogando no Inter, mesmo não tendo uma temporada maravilhosa, né, o Inter que não fez um bom 2021, o Edenilson foi para a seleção brasileira. Então, individualmente, o Inter é uma vitrine, sim, para que ele possa jogar e voltar à Copa do Mundo, né, que rola esse ano no Catar, beleza? Então, o Wesley Moraes deve ser anunciado hoje, contrato de empréstimo de um ano, com o passe fixado ao final do contrato. Chega para ser um parceiro para o Uri Alberto, ou até mesmo brigar com posição com ele. Vai depender muito do esquema que o cacique Medina vai usar durante a temporada. Eu falei sobre o Edenilson, gente, ontem também, uma manifestação do staff do jogador, né, o pessoal da Elente Esportes, comentou de novo sobre o tal acordo verbal para a saída do Edenilson. Eu confesso que eu estou enlouquecendo com essa matéria, né, porque a gente procura atual direção e elas dizem assim, ah, foi um contrato LESA Clube que fizeram lá o Marcelo Medeiros, o Alexandre Chaves Barcelos e o Rodrigo Caetano, porque baixou a multa recisória, né, de 60 milhões de dólares para 3 milhões de dólares, mas para o mercado internacional. Para o mercado nacional, o valor de saída do Edenilson segue sendo o mesmo. 2 mil vezes o salário médio do jogador, que dá 700 milhões de reais. É lógico que o Edenilson não vai sair por 700 milhões de reais. Nenhum jogador praticamente sai por 700 milhões de reais, né. A multa nada mais é do que uma proteção do clube para não perder o atleta de graça. Só que o staff está alegando que durante essa renovação foi prometido que se chegasse uma oferta de 3 milhões de dólares, sendo do Brasil ou de fora, o Inter liberaria. Só que quem tem essa palavra é o Rodrigo Caetano, que é hoje justamente o executivo de futebol do Atlético Mineiro. Porque o Alessandro Barcelos nega, o Paulo Brax, o Papalel, o Alexandre Chaves Barcelos, o Marcelo Medeiros, todo mundo nega. Quem confirma é o staff do jogador e o Rodrigo Caetano, que está insistindo para fazer essa proposta. Inclusive o Atlético já oficializou essa oferta de 3 milhões de dólares e o Inter acabou recusando no momento. Por enquanto, ele fica, né. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Eu não me surpreenderia se o Atlético aumentasse a carga para tirar o Edenilson do Internacional. Para a gente fechar, gente, encaminhar o nosso vídeo, eu quero falar sobre dois assuntos, tá. O primeiro é sobre Fabrício Bustos, né, o lateral direito do Independiente. E parece que o River está dando aquele recuo estratégico ou saindo do negócio. Por quê? O Bustos pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né. É um cara que pode sair a qualquer momento do Independiente assinando um pré-contrato, né, chegando na metade do ano. Só que tanto o Inter quanto o River querem um jogador para agora, né. Um jogador que supriu algumas ausências, né. O River vendeu o Montiel, está buscando um lateral direito. O Inter devolveu o Sarávia para o Porto e precisa de um cara mais afirmado para a função. O que está acontecendo? O Inter está ofertando pagar essa dívida com o Independiente, né. A dívida do Cuesta, né, ganhar um crédito com eles e aí sim comprar o jogador. O River ofertou um milhão de dólares, que é a mesma multa, a mesma dívida, perdão, do Inter com o Independiente pelo Cuesta e o empréstimo de jogadores. O Independiente recusou e quer empréstimo de dois jogadores, né. Então a situação está meio delicada lá. O River está meio de saco cheio, o Independiente também. Então é um negócio que aparentemente não vai acontecer e o Inter volta para a briga. O Bustos é o lateral que o Inter quer. A gente pergunta assim sobre laterais, todo mundo fala, Fabrício Bustos. É quase uma obsessão aí da lateral direita. Não sei se tem dedo do Medina, né, essa questão dessa obsessão por esse atleta, mas é uma possibilidade grande disso acontecer. Ainda não é certo, né, mas o Inter voltou para a briga, o que estava quase fora ali, né, por conta do avanço do River Plate. E o Nicão, gente, vocês estão perguntando bastante, né, ah, já saiu do Atlético, o que falta para anunciar? É que, na verdade, gente, o Atlético Paranaense já anunciou a saída de vários jogadores em fim de contrato, né. Só que o Nicão, ele é visto por alguns como, inclusive, o maior ídolo da história do Atlético Paranaense. O cara que estava lá na conquista da Sul-Americana em 2018 e em 2021, fazendo o gol do título, inclusive. Estava na Copa do Brasil de 2019, a gente lembra bem, né, foi aqui no Beira Rio. E o Atlético prepara uma despedida especial do Nicão, aquela coisa toda, um vídeo, né, com homenagens. E o Inter não vai anunciar antes disso, né, o Inter vai respeitar a história do Nicão, vai fazer ele se despedir lá e aí sim vai ficar livre para anunciar, mas o negócio está tudo certo. Está encaminhado cerca de 400 mil reais mensais num contrato de 3 anos. É a informação que eu tenho sobre a chegada do Nicão, um atleta de 29 anos de idade. Beleza, gente? Gostou? Esse é um resumo do Inter aí no primeiro vídeo de 2022 aqui no canal. Beleza? Like no vídeo, te inscreve e repita um feliz 2022 para todo mundo. Aquele abraço, tamo junto. Tchau!